O carro está dentro! Verde, verde, verde! Deixe o carro entrar! Fala galera, Rafa B na área! Chegamos a mais um vídeo de iRacing! Sim, estou viciado aqui nesse jogo! E hoje é um vídeo bem diferente, tá galera? Até o meu número não está ali! Porque eu estou fazendo um modo carreira agora! Estava fazendo uma pontuação na carteira só para ver como é que é! Eu estou me dedicando mais nas corridas for fun! Pelo fato de eu não ficar com essa conta! Eu fiz só um teste! Eu devo parar aí um pouquinho depois e quando eu voltar, eu vou voltar de cara! Entendeu? Então eu estou fazendo bastante teste nesse mês, nessa continha aí que eu ganhei para ver o que eu acho! Ver o que eu gosto! Ver se vale a pena! Ver a aceitação de vocês! E aí quando eu renovar e tiver uma nova conta aí eu vou me dedicar bastante na carreira! Então essa é a primeira... É a primeira carreira aí... A primeira etapa para um... Para a carteira de oval! Um carro fantástico para você aprender! Uma pista que vai ajudar bastante! Um carro que a princípio vocês vão pensar que é simples, é lento! Mas toda a técnica NASCAR, se você prestar bem atenção, está encubida aí nesse vídeo! Você vai ver que... Se eu estou na linha de fora, o que acontece? Se eu estou na linha de dentro, o que acontece? Pneu, desgaste! Então galera, vai ser bem bacana! Estou largando em terceiro! Uma pena! Daria... Eu já tinha feito um 37,2! Eu cheguei a fazer 37,1! Mas eu peguei um pouquinho de vácuo! 37,2 era o meu tempo! Mas está bom galera! O importante é... Como eu falei para vocês... Constância! Não bater! E ganhar o de menos! O importante é fazer uma corrida perfeita para pontuar na carteira que no princípio eles estão em observação, tá? Para ver quanto mais acerto você fizer, mais camarada, mais honesto você for, mais pontos você ganha! Então vamos para a corrida galera! Fui! Então vamos embora galera! O lado bom é que se eu não conseguisse a pole, eu acho o terceiro lugar melhor que o segundo! Então eu vou tentando... Porque eu estou observando a arrancada do primeiro, que engana bastante ali quando você está no lado dois! E... Já estou por dentro também! Tá? Só tomar cuidado com a pegadinha dos caras, né? Sempre é bom você... Cuidar! Porque as vezes o cara tira o pé... Aí você passa na... Na linha de chegada na frente do cara que você não devia estar... E aí você é desqualificado! Então tem que tomar bastante cuidado com isso aí, tá? Para não receber punição! Vamos embora galera! Nence Avenue! Gostei! Wir qub Nós estamos comendo! Já estamos de sono! Neleste e dalião! Ajeita o carro na frente. O carro na frente. Ajeita em baixo. Pronto. Não larguei tão bem, né, galera? Deu uma bobeadinha ali até na marcha também. Preocupado ali com o carro da frente. Vambora. Tentar manter um pouco de pneu. E o que é interessante desse carro é que você escuta a saída de traseira dele. Então eu vou ter que prestar bastante atenção aí nessa corrida e estar escutando aqui o som que está baixo, tá? Então vambora. Estou sendo pressionado pelo rosinha ali. E eu recolhi um pouquinho aqui do laranja também. Bom que a gente economiza pneu aqui. Só não vamos tirar tanto, perder tanto vácuo aí. Ih, já começou a sair agora o pneu, cara. Tá cedo, hein? Pelos testes ali, pela volta 8, 10, a gente vai ter que começar a tomar bem mais cuidado. Mas tá cedo pra estar sendo de traseira. Tá cedo pra estar sendo de traseira. Estou sendo bem cauteloso Com o laranja Mas é a segunda vez que ele me prejudica Estou dando uma forçada Ele não está sabendo receber essa forçada É o primeiro candidato a rodar A gente tem que estar trazendo a roda Porque ela já está começando a sair O rosinha ficou Bom sinal, só nós três aqui Já tem retardatário lá na frente Aqui é para ser mais sério Vamos ver se acontece isso O cara não está sabendo receber a pressão Está jogando lá embaixo da linha Tudo Beleza, vamos embora A gente tem que fazer isso aí o tempo todo Assim como a gente fez agora Estamos aprendendo aí O cara vai querer dar uma forçada mais que normal Vamos tomar cuidado E o primeiro contato com esse carro aqui Está bem legal Ela vem lhe colando aí Sei lá o que ele quer Mas tudo bem Estou dando umas jogadinhas aqui Na hora que eu escuto que o pneu está saindo Só para dar uma pequena corrigida Colamos no cara da frente Só que o laranja vai fazer cagada Já já E o outro contato com o pneu está saindo Quase na metade da corrida Outside Clear Clear Car Outside Still there Stay low Você está em primeiro Você tem 10 laps para ir Clear Clear Ele vai sair mais rápido Tá galera Porque ele manteve a linha de fora Então Vamos lá Deixa ele brigar Eu vou tentar Fazer ele brigar Fazer ele brigar Fazer ele brigar com laranja Vamos tentar Vamos tentar fazer ele brigar Com laranja Lá atrás Bom Agora ele respeitou Entrou Car Car inside Clear inside Slow car down low Ficou um pouquinho né galera Vamos embora Vamos embora Sete voltas Concentração Que o pneu vai começar a pitar Agora São Tinha Que o pneu vai ser E ae Que o pneu vai ser Existe Uma Esses E ae Ae Que o pneu vai ser Tá saindo bastante Vocês estão vendo? Vai faltar 5 voltas O pneuzinho está indo embora Deles também Temos que pensar isso também O pneu está indo embora Não está dando mais para fazer em pé embaixo A mínima coisa a gente está tendo que tirar Demais galera Está bem Está bem complicadinho Um já ficou ali Sinal que o pneu não está legal Vamos ver o laranja Está no vácuo ainda Meio segundo Eu acho que ninguém mais está com o pneu Ninguém mais está Eles estão ficando Há 2 segundos já E o 06 do traseiro Vamos ver aí 0.7, galera. Parabéns pelo fósforo de back, tá? Sem dúvida o melhor até agora, tá? Eu sinto o carro saindo com o meu G920. E agora foi feio. Mas o cara também, ó. Tá todo mundo sem pneu, tá? Última volta. Vambora, galera. Vambora. Quase saiu até aqui. Eu acho que o cara de trás já se conteve. E o terceiro também é só acertar essa aqui. Vambora. Vamos mais devagarzinho aqui. Boa, galera. Boa, galera. Porra. Primeiro, cacete. Porra. Primeira corrida, velho. Primeira vitória. Porra, hein. Muito obrigado, galera. Tamo junto, porra. Aqui, caralho. É Brasil, porra. Brasil. Que show, galera. Que show, porra. Que show. Porra, galera. Valeu mesmo, tá? Porra. Show de bola, galera. Primeira corridinha aí de carreira. Pontuação vai lá em cima. Fantástico o jogo. Tá, galera. Porra, eu queria fazer um apelo no final pra vocês. Seguinte. Não é uma briga, mas... Desde o começo do meu canal, as pessoas... Nunca repararam no meu trabalho e aceitaram o meu trabalho da forma que era. Elas sempre exigiam mais e mais e mais, sabe? Ah, porra, é força. Mas por que você não vai pro Project? Ah, o Project, por que você não vai pro PC? PC, por que você não pega um volante? Volante, por que você não vai pro acerto? Por que você não desliga as assistências? Ah, você tá ganhando, mas por que você não tá no iRace? Então, galera. Eu não sou um campeão, né? E também eu não sou um elástico que pode ficar esticando o tempo todo, sabe? Se eu parar de jogar o iRacing hoje, no mínimo que eu consiga imaginar, o que vocês podem imaginar, é que eu teria uma excelente carreira, tá? Desde o meu primeiro vídeo de iRacing, eu recebi muitos convites. Por causa do meu canal, sim. Querem aparecer, querem usar o meu canal? Pode ser, faz parte. Mas muitos me convidaram, brasileiros, pra trabalharem na equipe deles, entendeu? E, galera, é... Eu não tenho mais nada que provar, tá? Porque eu não sou youtuber pra provar alguma coisa. Eu faço isso pra me divertir. Só por isso, tá, galera? Então, se você tá feliz comigo, tá feliz com essa vitória, se você... Cara, pra você é isso aí, cara. Sensação fantástica, cara. Porra. E é isso, galera. Rafa Bim vai ficando por aqui. Espero que vocês deem o like, que vocês compartilhem. Primeira vitória. Eu vou soltar esse vídeo rapidinho, galera. Aquele abraço. Vigui com Deus e... Fui!